Olá parceiros e parceiras, quem fala é o Rolink trazendo mais um vídeo interessante para vocês E hoje nós vamos falar sobre os jogos que eu sou bom, que é no caso 2 Quando alguém começa a jogar um FPS multiplayer pela primeira vez Ele ou ela joga bem devagar e é humilhado ou humilhada por outros jogadores melhores Se essa pessoa for você, não se preocupe porque eu tenho alguma dica de FPS no final Então assista este vídeo inteiro, está bem? Bom, vamos começar falando sobre Roblox Para quem não sabe, Roblox é uma plataforma, não é um jogo, onde você faz o seu próprio jogo Tem vários tipos de jogos que a comunidade fez, como RPGs, pistas de obstáculos, jogos de roleplay que são diferentes de RPG, etc Os meus favoritos são os FPS como Arsenal, tipo uma corrida armada do CSGO e Call of Duty Só que com blocos, mais armas e mais times E Fatal Forces Um Battlefield sem veículos, mas bem divertido Mas mesmo com o público-alvo sendo as crianças, tem vários jogadores bons que eu nem consegui ganhar deles E fiquem em segundo, terceiro ou até fora do top 3 Trazendo, não deixa o player verde e jovem te enganar Por exemplo, existem jogadores de nível baixo, de 0 a 50, que podem ganhar dos jogadores de níveis altos, como nos FPS de verdade O único FPS que eu sou bom além do Arsenal e Phantom Forces é o Dust Bomb Esse jogo é um hero shooter, jogo de tiro com personagens diferentes, rápido e difícil Onde tem parkour, tem 3 tipos de objetivos distintos e é focado nas armas de fogo e não nas habilidades Infelizmente, não há muitos jogadores jogando esse jogo Os servidores oficiais do jogo desligaram e não fizeram uma atualização sequer há um ano Mas ainda assim jogo ele, porque ele tinha um potencial Comparando desses 3 jogos, o Arsenal é o mais divertido O PS é o mais realista E o DB, o mais difícil E como eu fiquei bom nesses jogos É simples, prática e jogar com jogadores melhores Jogos FPS são difíceis no começo, mas com o tempo você vai melhorar Mas demora, então tenha paciência Falando em sendo bom, eu vou te dar 5 dicas para você ficar melhor nos FPS 1. Estude os mapas Estudando os mapas te ajuda a encontrar cobertura e aonde inimigo nasce Isso pode levar algumas partidas 2. Olha ao seu redor Isso te ajudará a evitar ser atacado por trás 3. Use a faca regularmente Calma que não é para matar mais inimigos com ela E sim para você correr mais rápido Se estiver em um corredor onde um inimigo pode aparecer Equipe a sua arma de fogo 4. Pare de correr mais Correr te impede de atirar E se estiver em um conto aberto, você demorará para se preparar para uma emboscada A frase que eu dou é parar de apertar o botão correr se estiver em uma área de risco E o último e o mais importante de todos Jogar com calma Se jogar rápido demais, você desenvolverá maus hábitos Então jogue devagar e sem perceber você acabar jogando mais rápido E uma dica bonzesta no meu tutorial de mira que eu fiz ali no YouTube E que eu não quero passar porque eu acho que não ficou bom E por fim, meus parceiros e parceiras, chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que tenha achado esse vídeo interessante Se você gostou do vídeo, clique no gostei Se não, clique no não gostei E conte o porquê nos comentários Se você adorou esse vídeo, clique no gostei Se inscreva e clique no sininho Assim você não perde nenhum vídeo no meu canal Curtar minha página no Facebook Eu posto notícias de o que vai ter nos meus próximos vídeos Obrigado por assistir nós mesmo no próximo vídeo Tchau